Lá vai o meu amor! Lá vai o meu amorzinho! Lá vai o meu amor! Lá vai o meu amorzinho! Tá bonito? Vamos remar, vai! Remando, remando Remando no barquinho Ei! Remando, remando Remando no barquinho Almoçada, mão pra cima, mão pra cima Todo mundo na palma! Tchau! E lá vai o meu amor! Lá vai o meu amorzinho! Lá vai o meu amor! Lá vai o meu amorzinho! Tá bonito? Vamos remar! Remando, remando Remando no barquinho Remando, remando Remando no barquinho Eu quero ver mais uma vez! Lá vai o meu amor! Tchau! 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 Lá vai meu amorzinho! Lá vai, lá vai, lá vai! Lá vai o meu amor! Lá vai o meu amorzinho! Meu amorzinho! Remando, tica tudo! Remando no barquinho Remando, remando Vai! Remando no barquinho Não há quem não tenha paixão De um amor que foi embora Não há quem não sinta saudade Não há coração que não chora Eu vivo fazendo um pedido Pra maré que te levou É que eu tô com saudade de tu Eu tô com saudade de tu Aí, Marcelo, vamos pro mar! Mar! Pega, amarra, segura Traz o meu amor pra cá A outra, hein! Mar! 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 Pega, amarra, segura Traz o meu amor pra cá Pra terminar, vamos lá! Mar! 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 Pega, amarra, segura Traz o meu amor pra cá Eu quero você, você, você Pra sempre aqui, 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 pertinho de mim Me amando Vai! Eu quero você, você, você Pra sempre aqui, aqui, aqui Pertinho de mim Me amando Já falei que te quero, te amo demais Você é meu anjo e traz minha paz Já falei Me abraça, me beija, me dá seu carinho O meu coração, não vivi sozinho Sem você Sem você Mão pro céu, vamos lá! Vem me amar Vem me amar Mais uma vez Eu quero você, você, você Pra sempre aqui, aqui, aqui Pertinho de mim Me amando Eu quero você, você, você Pra sempre aqui, aqui, aqui Pertinho de mim Quero ver a galera de lá cantando Solta a voz, vamos lá, vai Eu quero você, você, você Pra sempre aqui, aqui, aqui Pertinho de mim Me amando Eu quero você, você, você Pra sempre aqui, aqui, aqui Pertinho de mim Me amando Pertinho de mim Me amando Pertinho de mim Me amando